Olá! Começa agora mais uma edição do Cresce em Forma. Novas convenções acontecem em três cidades. Jundiaí, Campinas e Rio Claro realizaram encontros com membros de comissões e grupos de trabalho na última semana. Os eventos também foram prestigiados pelos conselheiros locais e delegados subregionais. Durante as convenções, o presidente do Cresce, José Augusto Viana Neto, sempre traz uma visão do momento imobiliário, além de informações sobre a atuação do Conselho no âmbito regional. As convenções são oportunidades de debates a respeito das atividades específicas de cada grupo de trabalho do Cresce de São Paulo. O evento fecha o ciclo de discussões antes da realização do Encontro de Líderes, no final do ano. Pouca coisa necessária para transformar inteiramente uma vida, amor no coração e sorriso nos lábios. Uma frase de Martin Luther King sobre o poder do amor e do sorriso. Um sorriso cativa e deixa o seu dia e dos outros muito melhor. Além da alegria, o sorriso tem que demonstrar saúde. E a doutora Eliana Avelans trabalha para que os sorrisos de seus pacientes tenham saúde, funcionalidade e beleza. O Cresce de São Paulo firmou parceria com a doutora Eliana Avelans para que o corretor de imóveis possa se cuidar. A clínica de odontologia tem uma estrutura preparada para receber seus pacientes com qualidade. Essa parceria oferece aos corretores de imóveis e seus dependentes um desconto de 30% em consultas, radiografias periapicais, restaurações, clareamento, endodontia e prótese. Para mais detalhes sobre esse benefício, acesse o site crescisp.gov.br barra convênio e entre na categoria Saúde. A empresa está localizada na Avenida Adolfo Pinheiro, 1029, Conjunto 96, em Santo Amaro. O acesso é pela Rua 9 de Julho, nº 72, Torre Sul. Entre em contato através do telefone 11 3530 1330 ou pelo site elianavelans.com.br Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho e podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Cresce para verificar as atualizações do convênio ou se o mesmo ainda está vigente. Quarta Nobre trata da questão das oportunidades. O advogado Marco Gomes, também conhecido como Magon, foi o palestrante da Quarta Nobre da última semana e trouxe uma abordagem conscientizadora sobre o tema. Segundo o palestrante, é importante que as pessoas reflitam sobre suas oportunidades para não deixá-las escapar. A cada encontro, a cada cliente, é uma oportunidade. Oportunidade de realização das transações e oportunidade de uma nova amizade. Porque dependendo da imagem que vocês passarem, de repente nasce uma amizade e outras portas podem se abrir. Magon também falou sobre autoestima e cultura. De acordo com sua apresentação, esses são os dois principais pilares que podem contribuir para um crescimento pessoal e profissional. Confira os eventos do Cresce de São Paulo para a próxima semana. A semana começa com a palestra de Fátima Garcia sobre blindagem jurídica patrimonial para corretores de imóveis no Frango Assado do Trevo Campinas, dia 28 às 18 horas. Na Delegacia Subregional de Arassatuba, Odácio Gersoni Filho falará sobre imposto de renda na alienação de imóveis envolvendo pessoas físicas, no dia 29 às 18 horas. Sandra Regina da Luz Inácio falará sobre como se tornar mais inteligente e criativo a partir das 18 horas do dia 29 na Ciesp Distrital Oeste. Na quarta-feira, dia 30 às 10 horas da manhã, assista a mais uma edição do programa Questão de Direito com a aula Como Fazer a Regularização de Imóvel. Participe enviando suas dúvidas através do chat ao vivo. Na Quarta Nobre, J.B. Oliveira falará sobre o tema O Corretor de Imóveis como Perito Judicial na sede do Cresce, às 18 horas e 30 minutos, com transmissão ao vivo pela TV Cresce. O professor Quintiliano Camargo Magalhães ministrará o curso Matemática Financeira Calculador HP 12C na sede do Cresce, no dia 1º, às 13 horas e 30 minutos. E na sexta-feira, dia 2, assista a mais uma edição do Cresce Esclarece, a partir das 10 horas da manhã. Participe enviando suas dúvidas através do chat ao vivo. Avenidas Berrine e Faria Lima atraem executivos como moradores. Se São Paulo é a capital financeira do país, há uma região que é responsável por grande parte da fama. Os distritos de Itaimbibi, Moema, Jardim Paulista e Morumbi. Lá se concentra uma ampla parcela do empresariado e do dinheiro que circula na cidade. O perfil de moradores não poderia ser outro. Cercada pelo aeroporto de Congonhas e grandes avenidas comerciais como Berrine e Faria Lima, a zona é um reduto de executivos. O principal deles é o Itaimbibi, que reúne 77,5% dos empreendimentos lançados nos últimos 5 anos com imóveis disponíveis. Os moradores também são atraídos pelas regalias dos empreendimentos, como serviços de limpeza e lavanderia, abastecimento de geladeira e manobristas. Mas o tratamento VIP custa caro. O preço médio do metro quadrado dos lançamentos à venda fica em torno de R$ 16 mil. Começa hoje no Cresce em Forma um novo quadro sobre cinema. Cada semana uma novidade, dicas de filmes, curiosidades ou estreias. Confira! Vertigem. Sabe aquela sensação de tonteira, instabilidade corporal? Então, esse é o tema central de Um Corpo que Cai, clássico dirigido por Alfred Hitchcock. O filme conta a história de um detetive que mora em São Francisco e tem medo de altura. Ele é contratado por um amigo para seguir sua esposa. Esposa essa que tem diversos segredos. A produção faz uso de umas técnicas bem curiosas. Uma delas pode ser vista logo no começo do filme, quando surgem os créditos iniciais, criando aquela sensação de mal-estar associada à vertigem. Outra coisa bem legal no Corpo que Cai é o uso das cores. Cada personagem do filme é representado por uma cor diferente, e isso influencia diretamente na trajetória de cada um deles. Na época de seu lançamento, o filme teve críticas boas e ruins. O público ficou um pouquinho dividido. Só que hoje, o Corpo que Cai lidera quase todas as listas da crítica especializada, e é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. Não é para qualquer um. Um Corpo que Cai é uma daquelas experiências únicas do cinema, que merece ser vivenciada por todo adorador da sétima arte. Mulheres Artistas A exposição A exposição Mulheres Artistas às Pioneiras apresenta obras do período de 1880 a 1930. Em uma época na qual a mulher era coibida ao ambiente doméstico, artistas como Tarsila do Amaral, Julieta de França e Anitta Malfatti se destacaram no meio artístico brasileiro. Esses grandes nomes saíam da condição de amadoras a profissionais na produção de obras de grande importância histórica. A exposição se divide em duas salas. Na primeira, ressaltam o estudo do corpo feminino e masculino. Podemos destacar o quadro Torso de Homem de Anitta Malfatti e a tela Estudo de Nu de Tarsila do Amaral. Na segunda sala é apresentada uma variedade de gêneros, como a escultura em gesso Mocidade em Flor de Julieta de França. O público poderá conferir uma exposição com foco nas obras de mulheres que quebraram o tabu da época e abriram caminho para o papel fundamental da mulher nas artes plásticas no Brasil. A exposição fica em cartaz até 25 de outubro na Pinacoteca do Estado. O endereço é na Praça da Luz, número 2, próximo à Estação Luz do Metrô. O espaço está aberto de terça a domingo, das 10 às 18 horas. As entradas serão gratuitas até 18 de outubro. Mais informações, acesse o site pinacoteca.org.br ou através do telefone 3324-1000. Envie seus comentários e sugestões para a TV Cresce. Nosso e-mail é tv.crescsp.gov.br Participe também das nossas redes sociais. Siga a TV Cresce. Essa foi mais uma edição do Cresce Informa. Voltaremos na próxima semana com mais notícias. Até lá!